Olha, através de denúncias, nós chegamos aqui nas cascalheiras, ao fundo do bairro Primavera 3, para acompanhar uma situação que envolve aí o descarte ou talvez um roubo de venenos. Você vai acompanhar que nós temos esses sacos, são de venenos, que estão intactos e também tem galões nesse local. Inclusive, nós já acionamos a equipe da Polícia Militar, que está no local, para averiguar essa situação aqui nos fundos do bairro Primavera 3. Nessa manhã, a nossa equipe de reportagem recebendo aí ligações e também via fotos dos nossos telespectadores entrando em contato com a nossa equipe. Suspeita-se de roubo ou talvez o descarte ilegal aí, mas de qualquer forma é crime, ou seja, um crime ambiental ou um roubo, porque fica complicado pegarmos, né, colocar a mão aí no veneno, nós não sabemos aí o que realmente está acontecendo, o veneno pode aí, né, intoxicar a nossa equipe de reportagem. Deixa eu só chegar aqui, Marcio, olha a quantidade de veneno descartado de forma ilegal. Olha aqui os galões aí, nós temos vários galões de veneno também aqui nesse local. Inclusive aqui, Marcio, um já foi furado, olha. Está aberto aí um saco desse veneno. A nossa equipe contando tudo o que acontece para você e, muito importante, a participação para você que está acompanhando sempre os nossos telejornais e você participar através do nosso aplicativo do WhatsApp. Chegamos aqui nessa manhã de sexta-feira através aí de ligações, né, e principalmente de mensagens via WhatsApp nos falando sobre esse veneno jogado aqui de forma irregular. E, é claro, agora cabe aí a polícia que já esteve aqui no local, né, cabe à polícia a investigação para saber se esse veneno é um veneno que foi roubado ou um veneno que foi descartado, né, de forma irregular aqui na natureza que configura, assim, um crime ambiental. Nós estamos em todos os lugares e queremos, é claro, contar a história de Primavera, trazer os fatos à tona. Por favor, entre em contato com a nossa equipe de reportagem que nós estaremos mostrando tudo o que acontece em Primavera do Leste, em toda a nossa grande região. Então, está aí esse descarte, um volume muito grande, né, desse veneno. Tanto o veneno que está ensacado e também aqui um veneno que está dentro desses galões que nós não sabemos aí a validade, né, se realmente está, né, fora do período de validade porque também não compete a nós, né, essa questão de tocar nesses venenos porque não sabemos também o que pode acarretar isso para a nossa saúde. Mas estamos aqui mostrando essa forma irregular de estar esse veneno aqui nessa cascaleira aos fundos do bairro Primavera 3. As imagens são dele, sempre ele, Márcio Goiano. Eu estou voltando aí para a nossa redação aguardando que seja tomada uma providência e tanto da área da polícia ou os órgãos competentes que devem cuidar nesses casos em que os venenos são jogados de forma irregular na natureza e saber realmente o que de fato é essa situação. É um crime ambiental ou pessoas roubaram e deixaram esse veneno aqui para voltar a buscar? Agora cabe à polícia para desvendar mais esse caso aqui em Primavera. A nossa equipe de reportagem retorna aqui no bairro Primavera 3. Nós estamos aí próximo a uma cascaleira aqui nesse local. Semana passada nós fizemos um flagra juntamente com a polícia militar sobre alguns defensivos agrícolas, né, alguns agrotóxicos que estavam descartados de forma irregular nesse local. A gente nota aqui, Márcio, que foi feita toda a remoção inclusive, né, do solo, que foi mexido nesse solo para garantir que não tenha sido contaminado por esses agrotóxicos que estavam aqui semana passada. Diretor, se tiver imagens aí, por favor, mostra como é que estavam aqui essas embalagens que estavam aqui descartadas de forma irregular. A nossa equipe de reportagem chamou aí a polícia militar, viemos até esse local, mostramos e conversamos hoje com o secretário do meio ambiente para saber aí como é que funciona a partir de agora, depois que a Secretaria do Meio Ambiente teve consciência, né, ciência desse agrotóxico que estava aqui jogado de forma irregular, que pode estar causando aí danos também ao solo e à natureza. Eu conversei com o secretário Carlos Donin e você acompanha a partir de agora. A gente teve, após conhecimento, deslocou a equipe, a equipe técnica da secretaria. Chegando no local, a polícia militar já estava aguardando lá, fazendo a contenção dos produtos. Identificamos que era um produto de origem duvidosa, acionamos uma ideia que é o responsável por essa questão ambiental, essa questão de produtos, né, desse tipo de produto aqui no Estado, é o órgão responsável por isso. demos todo o apoio ao ideia para a retirada desse produto do local, o produto já foi coletado, retirado e armazenado em uma empresa depositária. O ideia deve estar fazendo nos próximos dias a identificação dos lotes e a empresa que é a responsável por esse produto, porque existe um rastreamento para isso. Porém, visualmente, pelo que a gente entendeu daquele produto, aquilo deve ser produto origem de falsificação, uma vez que tem fortes indícios nas embalagens do mesmo de produto falsificado. Entendendo que produtor, comerciante, ninguém joga dinheiro fora, ninguém jogaria veneno fora. Aquele produto que estaria lá, ele não deveria ser, ele não daria jogado lá se fosse produto de origem que tivesse com capacidade de ser utilizado. Pelo tipo da embalagem, embalagem nova, porém a embalagem com bastante erros em impressão que a indústria hoje não entrega esses tipos de erros aí. Dá para se falar se teve algum tipo de contaminação quanto ao solo lá daquele local? O solo foi todo removido, o que tinha contaminação lá, o próprio INDEA fez a remoção do solo, a contenção em sacos necessários e está avaliando o que é mesmo, qual o princípio que está naqueles produtos lá para identificar se é ou não produto químico. Em casos como esses, as pessoas podem estar ligando aqui na Secretaria do Meio Ambiente e que vocês estarão acompanhando esses trabalhos? Tudo e qualquer impacto que tiver na questão ambiental, a gente tem os canais de comunicação oficiais do município, no próprio site ou na ouvidoria do município e na própria Secretaria, que a gente sempre vai estar atendendo. De imediato que a gente está sabendo de qualquer ação, a gente vai e faz a avaliação. Muitas vezes chega muita denúncia, e isso é bom que chegue denúncia mesmo, porém, algumas delas a gente tem que verificar se elas são procedentes ou não. Tem muita coisa em procedente.